Quero que você abra sua Bíblia em Nehemiah, capítulo 2. Quantos estavam aqui no domingo passado? Amém. Alguns poucos, né? E nós começamos a falar sobre Nehemiah. E em Nehemiah, capítulo 1, nós começamos a falar sobre a oração de Nehemiah. E hoje nós encerramos mais um período de 21 dias, três semanas de oração e jejum. Quantos sentiram abençoados nesse período de oração? Aleluia. Assim a gente descobre quem jejuou e quem não, né? Mas foi um tempo muito bom, irmãos. É bom orar, é bom jejuar. Nós dominamos a carne, não é verdade? E na semana passada nós vemos que Nehemiah ele teve atitudes que merecem ser imitadas. E ele estava lá no palácio, mas ele se interessou pelo seu povo. E quando ele recebeu as notícias, as más notícias do que estava acontecendo, e quando ele recebeu as notícias do que estava acontecendo, o que ele fez? Quem se lembra? O que ele fez? Quem se lembra? Ele orou. O que mais? Ele jejuou. Só a Juliana, lembra? O que mais? Ele ficou muito triste. Ele lamentou. Mas ele ficou só nisso. O que foi mais que ele fez? O que mais ele fez? Ele falou com o rei. Mas quanto tempo demorou até que Deus movesse o coração do rei? Quem se lembra? Quatro meses. E isso mostra o que para a gente? Que às vezes nós temos que orar até receber a resposta de Deus. Às vezes nós precisamos orar até que recebemos a resposta de Deus. Não é verdade? Perseverança é o que Deus espera de nós. Você entende quando eu falo isso? Às vezes nós começamos a aclamar a Deus por algo. e depois de uma semana já desistimos. De repente você quer casar. Não é verdade? E aí começa a orar. Ai, Senhor, mas não aguento mais. Mas você está tão desesperado que o primeiro que aparece você já... Cuidado. Espere. Espere no Senhor. Hoje eu quero falar sobre Nehemiah. executando a obra que ele ia executar. Então veja no capítulo 2, versículo 1. Vamos ler alguns versículos até o 8. Ah, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Ataxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade do lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidos as portas a fogo, E o rei me disse, Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então o rei me disse a mim, Por que tu fazes request? Então eu peguei ao Deus do céu. E disse ao rei, Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, Estando a rainha sentado junto a ele, Quanto durará tua viagem? Quando voltarás? E a prove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei, Se ao rei parece bem, disse mais ao rei, Se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da lei do rio para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. E uma carta para Asaf, o guarda do rei Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. abençoa a tua palavra, Senhor. Traz a unção do teu Espírito. Abre o nosso coração e as nossas mentes para que possamos, ó Deus, receber a tua palavra, ser edificados, guardados, cheios da tua presença em nome de Jesus e ter as vidas transformadas. É o que nós te pedimos. Amém, amém. Queridos, essa história de Neemias fala muito ao meu coração. Nesse segundo capítulo nós vemos o desenrolar da história. No início ele estava triste, ele orou, ele jejuou, demorou quatro meses e Deus agiu. E o que que de fato era o propósito aqui? O propósito de Deus era redificar os muros de Jerusalém. E Deus estava levantando um homem. Mas o que eu quero que você entenda é do nosso lado. Porque às vezes nós queremos sempre que Deus faça tudo. Mas nesse momento, veja o que aconteceu. Depois da oração e jejum de Neemias, o rei foi movido por Deus. O rei percebeu a tristeza que estava no coração de Neemias. E o rei fala isso. E o rei diz isso não é nada mais do que tristeza de coração. Quem mostrou para o rei que isso era tristeza de coração? Foi Deus. Era o Espírito de Deus que estava agindo. Quando Deus quer agir a nosso favor ou quando Deus nos quer usar Ele move quem Ele quiser. Você entende isso? Se você for na corte, Deus pode mover o juiz. Se você vai em um escritório público, Deus pode mover a pessoa que vai te atender. Se você vai em um escritório público para ajuda, Deus pode mover a pessoa que vai te ajudar. se você vai no Walmart comprar vitaminas para enviar para a África, Deus pode mover o gerente do Walmart. Deus pode mover o gerente do Walmart. Não é verdade, Munden? Deus pode mover quem Ele quiser. Entretanto, eu quero que você preste atenção em algo muito interessante. Nós encerramos hoje um período de oração de 21 dias de jejum e oração. mas significa que nós devemos parar de orar? Não. Significa que nós devemos parar de jejuar? Não. Ah, pastor, já passei 21 dias jejuando todos os dias. Agora eu preciso de umas férias, né, pastor? Trinta dias sem oração e jejum, pastor. Eu preciso gastar um pouco dessa unção que eu recebi. não, não é isso que acontece. Eu quero que você veja que depois de orar e jejuar, mesmo depois de Deus mover o coração do rei, o que acontece? O rei faz uma pergunta para Neemias. Qual era a pergunta que ele fez? Qual foi a pergunta? A pergunta do rei foi, o que é que você quer? parece uma pergunta muito simples. Não parece, irmãos? Ai, que maravilha. Agora, agora vai. Deus moveu o coração do rei. Mas é interessante que o que acontece aqui, depois que o rei faz essa pergunta, no versículo 4, imediatamente, qual foi a ação que Neemias teve? Neemias orou ao Deus dos céus. Ele não já tinha orado, irmãos? Por que ele orou outra vez? Por que mais oração? Isso mostra para a gente algo muito importante. Depois de um período de oração, não está anulada a necessidade de mais oração. Eu quero que você entenda algo porque, neste momento, as coisas só estavam começando. Olha só, ele diz, por que ele orou? Porque, às vezes, irmãos, nós temos um problema, nós não sabemos pedir. É uma verdade. Você conhece alguma passagem na Bíblia que fala que a gente não sabe pedir? Quem sabe levanta a mão, já que vocês estão tão caladinhos assim. A Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal não sabemos pedir e pedimos simplesmente para o nosso próprio conforto. não é isso que a Bíblia diz? Mas por isso que é necessário orar cada vez que somos perguntados o que você quer. Mas é por isso que nós temos que aprender a orar cada vez que somos perguntados o que você quer. Se Deus moverse alguém hoje bem poderoso nessa terra e chegasse para você e perguntasse o que você quer e perguntasse o que você quer qual seria a sua resposta? ai pastor eu ia pedir uma casa ai pastor eu ia pedir um carro novo ai pastor eu ia pedir isso eu ia pedir um trabalho melhor Neemias poderia ter pedido outras coisas Neemias poderia ter pedido para ser promovido na verdade mas ele não pediu isso será que nós numa oportunidade dessa será que nós não passaríamos a pensar em nós mesmos? Sabe o que? Eu não posso fazer nada mesmo por Jerusalém eu vou fazer algo por mim porque agora eu sei que o favor de Deus está sobre mim e não era isso que ele tinha em mente a questão é muito importante nós entendermos nós precisamos dar a resposta certa nós não temos tempo para respostas erradas quando nós oramos preste atenção vou repetir quando nós oramos o que nós estamos fazendo nós estamos reconhecendo que nós dependemos de Deus você tem reconhecido que você depende de Deus um dia conversando com alguém alguém disse assim pastor ore por mim porque eu quero fazer uma viagem e eu não tenho dinheiro da passagem e eu perguntei àquela pessoa e se você tivesse o dinheiro da passagem você estava me pedindo para orar por você espero que isso não te desencoraje a pedir que eu ore por você mas o que eu disse para aquela pessoa é que nós precisamos orar a Deus mesmo quando temos o dinheiro da passagem para saber se aquele é o plano de Deus para a nossa vida isso revela a dependência de Deus nós precisamos depender de Deus e a pergunta irmãos do rei era simples mas era preciso dar a resposta certa pode falar comigo eu preciso dar a resposta certa agora em inglês agora em inglês eu preciso dar come on people eu sei que você conhece inglês fale eu preciso dar a resposta amém você crê nisso amém nós devemos ter cuidado para não nos desviarmos do propósito olha que coisa interessante qual foram as respostas que Neemias deu no versículo 5 o que é que ele diz e disse ao rei se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a redifique olha que coisa interessante ele poderia ter pedido para outra pessoa ele poderia ter pedido rei envia um grupo de trabalhadores lá para redificar o muro a coisa é fácil quando nós vamos orar para o outro Deus envia pessoas para pregar o evangelho mas nós às vezes dificilmente dizemos eu quero ir é admirável a atitude de Neemias porque se tu o rei agradas disso eu quero ir lá é eu quem quero ter o privilégio de redificar os muros mas ele não era um trabalhador um construtor quero dizer ele era um copeiro ele provavelmente devia ser um nobre na nação de Israel mas lá ele era um escravo lembra-se disso? e ele pede ao rei para ele ir reconstruir os muros normalmente quando alguém chega para mim diz pastor acho que nós deveríamos fazer isso na igreja ai que ótima ideia você está disposto a liderar isso? ai pastor eu não sei é fácil nós falarmos darmos o trabalho para os outros pastor eu acho que nós deveríamos evangelizar mas no dia do evangelismo ele não vem nós deveríamos fazer um culto de louvor mas no dia pastor eu não posso porque eu tenho outro compromisso e não foi isso que Neemias fez ele se colocou para fazer o trabalho o que mais que Neemias pediu irmãos? o versículo 7 presta atenção o versículo 7 ele pede se parece bem ao rei qual a primeira coisa que ele pede no versículo 7 está aí comigo na bíblia abre a sua bíblia acompanha comigo ele pediu cartas para que ele queria essas cartas irmãos? essas cartas eram autorização essas cartas eram para que ele apresentasse aos outros às outras províncias aos governadores por que? porque ele tinha que viajar e cruzar outras províncias até chegar em Judá e o que é que isso mostra para nós? isso mostra para nós que nós precisamos ser inteligentes quando vamos pedir algo a Deus por que? porque nós precisamos saber que mesmo depois de orar e jejuar mesmo depois de Deus mover o coração da autoridade nós ainda vamos enfrentar dificuldades tem gente que pensa que depois que se torna um cristão a vida vai virar um mar de rosas e vai virar um milionário porque Deus vai me abençoar o pastor disse que Deus abençoa todo mundo que adora Deus mas não é bem assim nós precisamos estar conscientes das batalhas que nós vamos enfrentar pergunte ao irmão que está ao lado de você antes que ele durma você está consciente das lutas que você tem que enfrentar você está consciente talvez muitos estejam e outros não olha que coisa ele pede também escolta cavaleiros que estivessem com ele então ele pede pessoas que eram capazes de lutar as vezes nós entramos em uma luta em um desafio sozinhos não é verdade por que? porque as vezes nós não queremos incomodar os outros não vou incomodar o pastor não o pastor coitado já tem muito o que fazer e você fica sozinho na batalha e aí o inimigo começa a lançar setas contra você impede você de passar para o outro lado e você se desanima na fé e você se desanima com Deus e você não consegue cumprir a missão que Deus tem para você porque não foi inteligente na hora de pedir você tem que pedir irmãos você tem que fazer pedidos de oração quando você vai no grupo peça oração tem gente que não quer pedir oração porque eu não quero que ninguém saiba da minha vida pessoal você quer andar sozinho vai sofrer muito mais você lembra da mulher do fluxo de sangue na bíblia era uma vergonha há 12 anos aquela mulher sofria com o fluxo de sangue como nós sabemos disso está escrito na bíblia se você tiver vergonha ninguém vai saber da sua necessidade Deus não será glorificado quando você receber a sua bênção mas você tem que enfrentar a multidão e ousar tocar nas vestes de Jesus amém você crê nisso que mais que ele pediu no versículo 8 preste atenção ele pediu madeira ele pediu material de construção não é isso que ele pediu irmãos sim ou não e por que que ele pediu material de construção porque era necessário tem gente que vai pedir as coisas para Deus e não sabe pedir mas ele pediu qualquer madeira não que tipo de onde essa madeira teria que ser tirada de acordo com o versículo 8 você está com a sua bíblia aí vou falar mais alto Daniel de onde ele ia tirar a madeira da floresta qual floresta a floresta do rei irmãos a floresta do rei era a melhor fonte de madeira que havia porque era guardada ninguém entrava na floresta do rei para tirar madeira a hora que quisesse somente se tivesse autorização do rei olha que maravilha o que isso mostra para a gente que Deus é o dono do rei ele é o dono da floresta do rei o que você vai se contentar com o que não presta fale com o Deus fale com o Deus o Deus do universo fale com aquele que tem todo o poder você crê nisso tem gente que crê mais do doutor do que no que Deus fala o doutor diz que eu vou morrer em três meses e agora se você crê no doutor vai morrer mesmo porque não vai ter fé para falar com Deus mas se você falar com Deus mas Deus o doutor diz que eu vou morrer mas em nome de Jesus eu não vou morrer eu só vou morrer o dia que você tudo disser mas eu não vou morrer até eu cumprir tudo aquilo que tu tens para a minha vida você crê nisso eu vou te ensinar uma coisa de vez em quando antes disso eu quero vocês já viram eu não vi a igreja porque estava doente alguma vez vocês acham que eu nunca fiquei doente ou você acha que eu venho para a igreja doente não quando começa uma dor quando eu começo a sentir alguma coisa sabe o que eu faço primeira coisa eu coloco a minha mão onde está a dor eu repreendo a dor o dor vai embora em nome de Jesus em nome de Jesus corpo eu te dou uma ordem agora volte para o estado normal em nome de Jesus eu proíbo toda e qualquer seta do diabo tem uns quatro dias mais ou menos atrás estava sentindo uma dor assim no meu olho direito fechava o olho assim quando eu apertava um pouquinho sentia dor se fosse você o que você ia pensar será que é isso será que é um câncer será que eu vou morrer será isso é ou não é assim que acontece não acredito que não acontece com você vamos ser sinceros pode fingir mas o que é que eu faço imediatamente em nome de Jesus seja o que estiver acontecendo eu te repreendo sai daí e graças a Deus a dor foi embora e é assim sempre quando não vai embora eu chamo reforços qual o primeiro reforço? minha amada esposa Edileuza ora aqui por mim e assim a gente faz um com o outro e oram pelo outro Deus atua quando chamamos os filhos ora aqui por mim estou precisando de oração estou passando esse e esses problemas precisamos orar por isso e guerreamos e o Senhor nos dá vitória eu não sou imortal até cumprir tudo aquilo que Deus tiver pra mim eu viverei amém agora quem não serve pra nada não é que não serve é que não quer fazer nada aí eu já não posso dizer nada mas adiante ele pede o melhor e é interessante irmãos o rei faz uma pergunta pra ele quando ele faz o pedido no versículo 6 qual é a pergunta que o rei faz pra Neemias quanto tempo vai durar sua viagem quando é que você vai voltar o que que Neemias faz ele fala ele mostra um tempo ele diz dá o tempo eu estarei de volta por que já parou pra pensar por que porque as coisas de Deus não podem ser feitas de maneira relaxada o que que significa isso de fato irmãos há um tempo pra começar e há um tempo pra terminar às vezes a maioria de nós começamos algo pra Deus e depois de alguns dias o que que a gente faz esquece larga deixa pra um lado é a verdade você concorda comigo ou não estão caladinhos hoje o que que aconteceu então querem receber mais veja bem nós não podemos irmãos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira a gente tem que fazer logo a gente tem que se levantar nós não podemos ficar simplesmente envolvidos com nossas próprias coisas e largar as coisas de Deus de lado Neemias tinha um prazo pra cumprir Deus moveu o coração do rei mas ele ainda estava debaixo da submissão ao rei as vezes nós começamos coisas que nunca terminamos e a bíblia diz que é maldito aquele que faz o que a obra do senhor relaxadamente relaxadamente é muito importante que nós andemos dentro dos prazos de Deus você crê nisso e mais um pouco pra frente eu quero que você veja uma coisa no versículo 8 ele pediu madeira só pra a obra da reconstrução dos muros não o que mais que ele pede está aí comigo irmãos o que ele pede pra casa que eu vou ficar ele foi muito sábio quem deu essa sabedoria pra ele Deus agora quem está na obra de Deus tem provisão também pra si próprio você crê nisso tem gente que tem medo de fazer alguma coisa pra Deus e faltar pra ele ah pastor não é Deus que paga minhas contas experimenta fica você então responsável pelas suas contas eu prefiro que Deus pague as minhas contas eu não tenho uma preocupação tem gente tem pastor que fica louco quando algumas pessoas saem da igreja nossa mas aquele irmão ele saiu da igreja ele tem um dízimo tão alto como é que vai ser agora ele vai mudar pra outro estado aí o pastor entra em depressão irmãos essa não pode ser a nossa preocupação a minha preocupação tem que ser se você está recebendo de Deus se você está sendo bem alimentado na palavra se você está crescendo na sua vida espiritual e Deus é quem se carrega de fazer a provisão pra mim eu posso falar com Deus sobre a minha provisão posso dizer Deus eu preciso disso se é do teu agrado se tu quiseres conceder isso pra mim é onde Deus começa a mover todas as coisas nós precisamos ter essa lição na nossa vida irmãos isso funciona só com o pastor mas isso é o seu caso pastor não esse é o seu caso Deus pode fazer provisão pra você experimente se envolva na obra de Deus se envolve na casa de Deus assuma responsabilidades pra fazer as coisas de Deus e você vai ver Deus fazendo provisão financeira na sua vida eu creio nisso eu vivo isso faz mais de 20 anos eu experimento essa benção de Deus Deus é quem dá sabedoria depois um pouco mais a frente ainda no versículo 8 eu quero que você veja algo muito importante nemias está falando o que ele pediu mas na última parte do versículo e diz e o rei me deu as coisas que eu pedi mas tem uma coisa muito especial aqui irmãos segundo a boa mão de Deus sobre mim o que Demias está fazendo está reconhecendo que a glória por tudo aquilo era de Deus você entende isso nós precisamos entender irmãos se você for em algum lugar e você orar e pedir a Deus Deus vai mover alguém mas você tem que entender que é Deus quem está fazendo e você tem que dar a glória a Deus você pode dar glória a Deus agora aleluia Deus é quem merece toda a glória todo o poder o rei era só um instrumento e Neemias também era um instrumento de Deus agora por último eu quero que você veja algo muito importante toda vez que você se levantar para fazer algo para Deus o inimigo se levantará você crê nisso isso está na Bíblia em toda a Bíblia Neemias se levantou para fazer o bem para a cidade de Deus do povo de Deus ele orou e jejuou irmãos tem gente que ora e jejua e quer ficar livre de todos os ataques do inimigo dispassou o que está acontecendo comigo quanto mais eu oro e jejuo mais o inimigo se levanta agora uma colega de trabalho se levantou contra mim ah pastor fulano de tal na igreja se levantou contra mim é só você se posicionar para fazer as coisas de Deus que o inimigo vai se levantar presta atenção olha o que aconteceu no capítulo 2 versículo 10 eu vou ler o que ouvindo Sambalat o Oronita e Tobias o servo Amonita lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel quando é que o inimigo vai se levantar quando mais alto pode falar alto pode falar alto quando você for fazer a obra do Senhor mas eu quero dizer uma coisa para você nós não podemos esperar que todos vai aprovar quando nós nos envolvemos na obra de Deus você sabia disso? você vem tocar um instrumento vai vir alguém e vai falar ah mas você não toca bem ah mas você não sei o que você vai pregar vai alguém vai se levantar você assume o compromisso de chegar aqui às quatro horas pensa que o inimigo não vai se levantar mas vai se levantar e é progressiva a maneira que o inimigo se levanta e o pior às vezes o inimigo se levanta onde menos nós esperamos e por que eu digo que é progressivo presta atenção no versículo 10 diz que os inimigos essas duas pessoas ficaram descontentes desagradou a eles ou seja eles não estavam aprovando agora vai lá para o versículo do capítulo 4 de Nehemiah e olha aqui o versículo 1 do capítulo 4 diz assim sucedeu que ouvindo Sambalat que edificávamos o muro ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus olha aqui a primeira vez eles só desagradaram quando eles ouviram que de fato a obra estava começando a ser levantada qual foi a reação deles eles agora ficaram irados e o que eles fizeram começaram a zombar tem pessoas que olham para nós e dizem assim coitadinho deles é uma verdade pensam que vão conseguir fazer uma igreja brasileira pensam que vão conseguir fazer missões quem são eles pobrezinhos coitados aí quando vem fazendo ficam tirados como que pode não pode claro que pode porque nós estamos no nome do Deus de Israel e não no nosso próprio nome eles zombam zombam e não só isso o inimigo vai tentar te impedir e as vezes existe uma maneira que ele tenta impedir que é muito forte veja o versículo 7 do capítulo 4 olha só e sucedeu que ouvindo Sambalat e Tobias os árabes os amonitas os asdoditas que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém que já as roturas as rachaduras se começavam a tapar iraram-se sobre modo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento eles já não se contentavam mais e somente ficaram irados contra o povo de Israel e eles começaram então a programar para virem atacar os filhos de Israel numa guerra e qual era o propósito deles? desviar os filhos de Israel do seu propósito você sabia que o diabo vive tramando contra a sua vida para desviar você do propósito que Deus tem para você? quantos sabiam disso? quantos sabiam disso? quantos têm certeza disso? eu não tenho nenhuma dúvida disso o inimigo se levanta de todas as maneiras e ele lança setas e enfermidades às vezes você tem um compromisso com Deus tem um compromisso na igreja e naquele dia você acorda doente e acha que é tudo normal e acha que tudo é normal levante-se e ore lembra que eu ensinei para vocês a pouco instante você pode ler o versículo 9 porém nós o que eles fizeram irmãos? oramos oramos ao nosso Deus olha que coisa interessante lembra o que eu falei um período de oração somente não é suficiente ora jejua continue oração pede direção de Deus aí quando o inimigo atacar ora outra vez e fica só na oração não que foi o que eles fizeram mais no versículo 9 pusemos uma guarda contra eles só de manhã foi? dia e noite fala para o irmão que está próximo a você irmão vigia de dia e de noite tem gente que ora 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 mas não vigia não adianta sabe qual era o plano deles? atacar sem que eles soubessem mas Deus já sabia disso e Deus permitiu que pessoas que estavam entre eles descobrissem o plano deles Deus nunca deixa a gente desavisado você sabia disso? de vez em quando Deus me dá umas revelações interessantes é verdade de pessoas que estão lutando contra a obra de Deus e muitas vezes infiltrados no meio do povo de Deus e não é de agora todo o meu ministério Deus tem mostrado coisas assim agora veja bem quando eles souberam que o seu plano secreto já havia sido revelado ao povo de Deus o que foi que eles fizeram desistiram mas eu quero finalizar minha palavra aqui nessa noite eu falei muitas coisas nessa noite não sei nem se você vai conseguir lembrar de todas as coisas que eu falei mas eu peço o Espírito Santo que te lembre porque as vezes nós pensamos que é muito fácil pensamos que saímos de um período de oração e jejum já está tudo resolvido já orei pelo ano inteiro pastor no próximo semestre quando eu ver o jejum infelizmente não vai dar porque eu já participei desse o senhor sabe eu já fiz a minha parte não sua parte nunca acaba sabe por que? porque a obra de Deus nunca acaba o nosso propósito qual é? servir a Deus você sabia que o teu propósito é servir a Deus? irmãos crentidão nasceu para ficar simplesmente assistindo culto irmãos quem assiste culto somente é assistente de culto tem gente que já falei várias vezes acha que tem um ministério ao seu ministério irmão sua assistente do pastor assistente o que você faz para ajudar o pastor? não eu simplesmente assisto as mensagens que ele prega pegue a sua bíblia vá estudar sua bíblia vá se preparar entre na escola de discipulado se torne um líder abra um grupo ensine as pessoas cresça na fé se você está fora disso você é simplesmente um assistente vamos levantar você quer mudar de vida? você quer ser um Nemias? ou você quer que o seu marido seja um Nemias? é isso que eu estou pedindo a Deus para o meu marido o pastor eu queria tanto que ele estivesse aqui ouvindo essa mensagem não seja você Nemias esteja pronto para reconstruir os muros esteja pronto para fechar as brechas esteja para fechar as portas esteja pronto para trabalhar para trabalhar você está pronto para isso? amém ou não amém irmãos? eu senti uma certa não senti muita firmeza amém né pastor vamos ver né se a minha mulher deixar né pastor se o meu marido deixar né pastor cuidado Deus está vendo seu coração Deus precisa de Nemias irmãos Deus precisa de pessoas dispostas Deus precisa de pessoas que saibam depender dele que perguntam a ele que estão dispostas a pagar o preço eu vou orar por você se você quer ser um Nemias levante sua mão enquanto eu oro Deus olha para essas mãos que estão levantadas agora Senhor Deus em nome de Jesus move o teu povo Senhor move o teu povo Pai para que possa fazer a tua obra Deus Deus sozinhos nós não podemos fazer Senhor Deus abre os nossos olhos Pai para enxergar quando o inimigo se levanta Deus para não temermos ao inimigo Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus traz a tua bênção traz a tua graça em nome de Jesus Pai levanta a tua igreja Pai dê autoridade ao teu povo Pai está com as suas mãos levantadas para orar pelos enfermos para orar por eles mesmos para ser uma bênção na sua família Deus e agora em nome de Jesus derrota os planos do diabo do inimigo na vida dos teus servos Pai e traz a tua vitória traz a tua graça traz o teu poder em nome de Jesus diga comigo eu recebo em nome de Jesus mais forte diga outra vez eu recebo em nome de Jesus aleluia Deus está ouvindo a tua voz Deus está vendo você e Ele toma você nas tuas mãos nessa noite vamos adorar o Senhor muito obrigado por assistir a mais um curto conosco a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana Thank you very much for watching another service with us New Generation will have great satisfaction in getting to know you better write to us and share with us how this broadcast has blessed your life and your family God bless you with a wonderful week